Olá, meus amigos! Chefe Cláudio aqui com vocês hoje. Hoje eu estou fazendo um teste diferente, pessoal. Primeiro vídeo. Eu sou um chefe credenciado da Rational. Efetuo os treinamentos da Rational. Faço apresentações em feiras, em eventos. Além de ser um proprietário de um equipamento Rational, né? E eu tenho muitas ligações de clientes que ligam pra mim e falam Chefe, como que eu faço tal produto? E eu falo, olha, tem vídeo no YouTube sobre isso. Ah, chefe, mas o vídeo é em inglês, o vídeo é em espanhol. Em alemão, eu não entendo, eu não sei o que ele está falando. Então, pessoal, foram me pedindo e eu tive a ideia de fazer esse vídeo Onde eu vou aproveitar o vídeo de um parceiro nosso, de um chefe, né? Credenciado também da Rational, muitas vezes chefes de outros países. Eu vou aproveitar o vídeo deles pra explicar. Não vou fazer isso com os vídeos em português, porque já tem explicação. Vou fazer apenas com vídeos internacionais, tá? Assim, até que eu possa também eu gravar os meus vídeos e vocês terem vídeos, tá? Às vezes eu não tenho os produtos aqui pra gravar pra vocês. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui pra vocês. Eu tô com um vídeo hoje onde eu vou falar pra vocês, o chefe vai falar pra vocês, sobre como fazer bifes de steak grelhados, tá? Então, aqui nós temos um iComb Duo. O que é o iComb Duo? Eu tenho em cima um iComb, possivelmente de 6 GNs, pelo que eu estou vendo aqui. Cada uma dessas são 6 GNs, tá? Cada uma dessas é uma GN. GN é uma assadeira de gastronormes, nós chamamos, né? GN, gastronormes, que ela tem um padrão mundial de tamanho, tá bom? Então, aqui eu tenho 6 GNs de 1 barra 1 e aqui eu tenho 10 GNs. Aqui eu tenho o iVario, mas hoje ele vai trabalhar com o iComb Pro, possivelmente, em cima. Vamos ver e eu vou falando pra vocês, tá bom? Vou dar play e vamos assistir o que pode estar acontecendo e vou falando pra vocês, ok? Então, vamos lá, pessoal. Tá sem áudio, pra que vocês possam ver. O que ele vai fazer? Ele vai colocar primeiro, ele posicionou aqui, ó. Ele vai mostrar aqui o símbolo do grelhado, tá vendo? Olha. Então, ele vai colocar aqui no grelhar, carnes. Primeiro ele aqui vem o símbolo de carnes, tá? E aí, aqui ele tem o nome das receitas e aqui ele tem grill, tá? Ele poderia vir aqui na churrasqueira, selecionar aqui, mas ele vem... Aliás, ele foi, olha. Foi lá na churrasqueira, selecionou. E daí ele vem aqui, ó. Dividiu, porque eu tenho aqui outros formatos, né? Eu tinha VGD e assim por diante. Ele colocou o grelhar. O equipamento pergunta se é com sonda ou sem sonda. Ele tá dizendo que é sem sonda, tá? A coloração dele, ele colocou média. E a temperatura, ele tá deixando... Aliás, ele deixou com sonda aqui, tá, gente? Com sonda, ó. E a temperatura ele tá colocando em 109 graus Fahrenheit, tá? Eu não sei traduzir isso por graus Celsius, mas é aproximadamente, mal passado aqui, aproximadamente 54 graus Celsius. Deixa eu passar aqui pra vocês. Vamos ver aqui. Celsius para Fahrenheit. Celsius para Fahrenheit. Vamos ver aqui. A gente tem aqui, ó. Eu coloco aqui ao contrário. Então, eu quero Fahrenheit para Celsius, né? Vamos colocar aqui 100. Quanto que ele colocou? 109, né? Ele colocou 109, 110. E isso é bom que vocês vão vendo aqui como que a gente faz, ó. 110. Eu tenho 43, 44 graus interno, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos assistir. Continuar assistindo aqui. Grelhar. Temos pré-aquecendo o equipamento. O equipamento vai chegar a 572 graus Fahrenheit, que seria... Vamos ver aqui. 572. Seria 300 graus, né? É o máximo de temperatura. Ele vai pré-aquecer. Quando essa barrinha aqui, ó, chegar aqui em cima no pré-aquecimento, o equipamento vai dizer pra eu carregar, tá? Então, aqui foi. Com o som da coloração 4. Ele colocou na coloração 4, tá? Ele vai utilizar aqui. Ele só tá temperando com sal. Eu, pessoalmente, prefiro temperar no final, tá? Eu não tempero antes. Isso aqui é uma G.N. de inox. Ele não vai usar pra colocar lá. Ele colocou aqui uma G.N. esmaltada embaixo, tá? Pra colher os caldos. Tá temperando dos dois lados com sal e pimenta. E ele vai colocar uma G.N. de cruz e listras. Que de um lado ela é cruzado e de outro ela é listrado. Então, eu tenho a formato diamante e o formato listrado, tá? Tem pessoas que gostam de passar um azeite no bife pra ele ficar com uma coloração mais bonita, né? Um azeite com páprica, um azeite com coloral. Vai de cada um de vocês. Ele tá mostrando lá que de um lado eu tenho ele esmaltado e do... Desculpe, de um lado eu tenho ele cruzado e do outro lado eu tenho ele em formato diamante. Enquanto isso, o equipamento já está avisando que tá pronto. Olha lá, veja que, pessoal, olha. Ele coloca os nossos steaks e ele dá um espaço entre eles. É importante esse espaço entre eles pra que haja circulação do ar entre os alimentos, tá bom? É muito importante esse espaço, tá? Vejam que ele virou agora, tá? Os bifes. Por que que ele virou os bifes, gente? Pra cair o sal e ele possa ter aí... Como ele tá usando sal grosso, não fique pedras de sal. Olha lá, ele já deu uma arrumada, tá? Ele não vai usar a gene de inox. O nosso equipamento tá pré-aquecido e já avisando que está pronto pra que nós possamos carregar. Lembrando que a porta a gente abre, dá um espacinho nela pra ela poder sair, o vapor. No caso aqui, ele tem já um equipamento de ventless que o vapor sai e vai uma grande parte pra... É como se fosse uma coifa. Isso pertence a Rational também. Você que não tem, não tem coifa, pode entrar em contato conosco. Ele vai pegar um bife e olha como ele coloca a sonda. Ele coloca a sonda de assim, ó. Na transversal, tá bom? Fechou o equipamento e acabou, pessoal. O equipamento, inteligentemente, vai começar a fazer os meus stakes. Eu poderia estar colocando, pessoal, aqui 6 GNs, tá? Veja que agora o meu equipamento sozinho caiu pra 525 graus Fahrenheit. E ele tá trabalhando com 30% de umidade. Então esses 30% aqui, ele está dizendo qual é a umidade. Isso aqui é exatamente o meu cockpit. Ele está dizendo que está começando a 62 graus Fahrenheit, que ele quer chegar a 110. Então pra isso ele vai demorar 7 minutos, tá? Veja aqui, horas, minutos, tá? 0, 0, 0, 7. Tá falando qual é o processo dele de grelhar. E aqui ele tem as possibilidades depois, que eu posso esticar o tempo. Eu posso colocar um outro produto maior. Então vamos supor que eu tivesse dois tamanhos. Eu coloco primeiro no menor, pra depois no maior. Tiro do menor e passo pro maior. Aqui eu vejo as programações, tá? E aqui eu vejo em relação à sonda, tá bom? O equipamento tá avisando que terminou. Veja bem que ele abre. Ele abre em dois tempos a porta. Lá, gente, ó. O equipamento avisando que está em finalização. Ele vai abrir um pouquinho pra sair. Veja aqui, ó. Tem aqui em cima. Tá saindo a temperatura perfeito. Mas ele não abre de vez. Porque senão isso pode vir tudo em cima dele. Tá? Então ele dá uma abridinha na porta. E ele está explicando isso pra gente, tá bom? Então, veja uma coloração lá dentro já. Então, olha, ele fez a abertura devagar. Deixou sair um pouco do ar. E depois ele faz a abertura completa. Isso é pra nossa segurança, tá? Veja que o equipamento, ele demonstra aqui, ó. Que tá tudo aceso aqui. Porque ele entende que foi carga completa. Foi feito no iCooking Suite. Se tivesse feito no iProduction Manager, ele mostraria qual a assadeira que está pronta. Olha, gente. Veja, olha, que o meu bife está dourado, bonito. E ele vai virar e mostrar pra vocês o formato da listra. Olha. Tá vendo? E é interessante que todos os caldos estão aqui embaixo, olha. Que eu posso, inclusive, aproveitar depois pra pincelar. Olha a coloração do diamante dessa peça. Feita em 7 minutos. Eu poderia ter feito aqui, com o B4. Poderia ter colocado facilmente 5 ou 6 bifes em cada GN. Eu diria que eu faria com 5. E aí, 5 vezes 6, 30 steaks de uma vez só. Tá vendo? Tudo em 8 minutos e 37 segundos. Veja que o meu equipamento é inteligente. E ele sozinho demonstrou aqui que ele teve um recálculo do tempo, tá? Chegou aqui a 104 graus. Poderia ter chegado a 110 graus, tá? Ele tirou com 104 porque é a temperatura que está agora, tá? Ele chegou a 110, tá? Desculpa, eu falei uma coisa errada. Ele chegou a 110. Só que agora a sonda saiu. Ela está descendo pra 102 graus. Isso fora em Heinz, tá, gente? 110 graus fora em Heinz. Lembrando que é 44 graus Celsius, tá? Agora, pessoal, ele está fazendo um outro formato, tá? Ele está mostrando que ele vai ter uma reposição de temperatura. Então, ele coloca, ele apertou lá. Vamos voltar aqui só pra que eu possa explicar enquanto eu estava explicando pra vocês. Olha, ele apertou, tá? Então, olha lá. Ele voltou, acabou. E ele vai apertar aqui, ó, que ele pode ter mais 3 minutos, ou 2 minutos, ou 1 minuto. Ele pode esticar de acordo com o tempo que ele quiser. Ele está mostrando isso. Essa tecla aqui demonstra o esticamento pro tempo que eu quiser, tá? A próxima tecla que ele vai mostrar é essa tecla aqui, que é o reposicionamento de sonda. Então, vamos supor que eu tenha aí um cliente que quer um bem passado, outro mal passado. É nesse momento que eu posso reposicionar a sonda. Então, eu começo com aquele mal passado a 110 graus. Depois, eu posso reposicionar, aumentar a temperatura. Aquele outro, eu aumento o tempo. Essa, eu aumento a temperatura. Eu reposiciono a temperatura da sonda, tá bom? Aqui, eu simplesmente coloco do menor para o maior. E agora, ele está dizendo pra mim que uma vez que eu gostei da receita, eu posso salvar. Então, eu venho aqui, ó. Vou mostrar novamente o que ele fez, tá? Uma vez que eu gostei da receita, ele vai vir aqui, ó, no salvar, tá? Ele vem aqui, ó. Clica no salvar. Coloca o nome da receita, por exemplo. O bife grelhado do Claudinei, tá? E ele salva. Ele vai clicar aqui, salvar. Ele tem a possibilidade de colocar imagens aqui do bife. E ele pode salvar. Uma vez salvo, ele vai vir aqui depois no meu livrinho de receitas. Olha, ele vai dar a possibilidade de colocar imagens, tá vendo? Olha. Depois, ele pode vir aqui no meu livrinho de receitas. E vai estar o meu nome aqui, bife grelhado do Claudinei. Pra toda vez que eu precisar. Então, vocês aprenderam o reposicionamento de sonda. Qual a diferença do reposicionamento de sonda? Pro de tempo. E ele está mostrando aí o bife pra vocês, olha. Sempre dando um espaço pra cortar um tempo, tá? Pra que a carne possa devolver os seus sucos. É preciso dar esse tempo de descanso da carne. Tá? Veja que nada grudou. Tá? Olha a temperatura da carne mal passada. Um ponto pra mal passado. Tá? Ao ponto pra mal passado. Eu gosto desse ponto. Excelente. Bem mal passado, aliás. Nem ao ponto pra mal passado. Tá? Veja a maciez e veja que aqui não fica cheio de sangue. Porque ele deu descanso. Pessoal, só recalculando... Voltando aqui novamente. Só pra vocês entenderem aqui, olha. Qual a diferença entre essas teclas aqui de baixo. Essa aqui, reposicionamento de sonda. Então, eu tenho um desenhinho com uma sonda. Então, tenho lá um produto que eu quero a 110 graus Fahrenheit, que seria a 44 graus Celsius. Ou, por exemplo, um outro que eu quero a 50 graus Celsius. Então, o que eu faço? Coloco primeiro de 44, depois eu venho e aperto esse sinal aqui. E mudo o que eu quero agora continuar pra até chegar na temperatura de 50 graus, tá? Qual a diferença dele pra esse aqui? Esse é por tempo. Esse aqui, eu estou ignorando a sonda. E eu estou aumentando o tempo. Claro que o meu equipamento vai continuar dizendo pra mim quanto que está a sonda. Porque eu coloquei aqui bife grosso. Mas ele vai por tempo. E esse aqui, pessoal. Esse aqui, eu permaneço com a temperatura da sonda. Então, eu permaneço com os 44 graus. Só que eu tenho um bife que é mais grosso, outro que é mais fino. Então, primeiro eu coloquei no mais fino, pra depois ir pro mais grosso. Então, eu tiro e vou simplesmente pro mais grosso, permanecendo a temperatura de sonda. Pessoal, eu acho que é isso que ele tem pra nos ensinar, né? Ele tá cortando aqui agora. E, muito bem explicado. Lembrando, nós fizemos no iCooking Switch, que é a inteligência do forno. Então, é a parte do forno inteligente, né? Agora me fugiu da mente, nós falamos... Tem um nome certo que nós costumamos chamar isso na Rational. Mas é a forma inteligente do forno de cozinhar desde uma assadeira, de uma GM, até o completo. Carga completa. Então, assistente inteligente do equipamento, assistente inteligente da Rational, que vai utilizar isso pra fazer de forma inteligente os meus produtos. Se eu quisesse produtos diferentes, um steak, um frango, um peito de frango, ou uma coxa, mas tudo grelhado, eu faria no iLevel Control. Desculpe, no iLevel Control, no Self Cooking Center, no meu novo iProduction Manager. É muito bom isso, porque quem tem o Self Cooking Center, que é o irmão mais velho do iComb, o modelo anterior, ele tem condições de fazer também. E eu posso explicar. Inclusive, se eu fosse fazer esse bife grelhado no Self Cooking Center, eu iria lá em carnes, grelhar natural, ia colocar a temperatura e vou fazer do mesmo jeito, tá bom? E aí, segue-se a receita do menor para o maior, ou o tempo, tá? Se eu quero, se eu sei, se o bife é fino, bife fino, eu coloco sem sonda. Eu sempre digo o seguinte, dá pra colocar sonda? Põe sonda. Porque você não vai errar, tá? Mas se o bife é fino, nós falamos bife entre dois centímetros, dois centímetros é mais ou menos isso aqui. Bife abaixo de dois centímetros, não dá pra colocar sonda? Vai por tempo. Geralmente, aí, nove minutos, nove minutos e meio pra um bife mal passado, pro ao ponto. Tá? Se eu quero um bife grosso, vai pro sonda e deixa o equipamento fazer, tá? Você viu que o bife aí foi grosso, então aí, nove minutos já teria passado ele. Então, como no iCooking Suite ele pode ir mudando as temperaturas, enquanto no iProduct Manager ele vai numa temperatura constante, né? Então, esses nove minutos eu acredito aí pela minha expertise que dá certo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Nós temos o Chef Line da Rational, 3372570. Se mal me engano, pode ligar lá que um dos nossos chefes vão atender. Ou pode mandar mensagem pra mim, tá? Ou pro meu WhatsApp. Nós atendemos vocês sete dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Esse é o nosso service plus, o pacote service plus que só a Rational pode oferecer. Só pode oferecer isso quem realmente criou um equipamento como o nosso, quem tem patentes e inteligência pra poder mostrar isso pra vocês. Continue conosco, siga nós, tanto as minhas redes sociais quanto as redes sociais da Rational. E você, que ainda não tem um forno combinado, da Rational, entre em contato conosco. Vamos nos reencontrar, vamos nos encontrar pra que você possa assistir uma apresentação nossa e depois possa conversar com o Alexandre da Alequipa e comprar com ele. Um forte abraço e até a próxima, pessoal.